Crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula na escola! E hoje vocês vão aprender veterinarismo! Yeah! Papai, tubarões não devem ser criados em cativeiros, e sim no mar! Eu sou o Guimpeas! Aqui, ó! Você não tá vendo, não, que os tubarões estão sendo criados em cativeiro? Olha só, alunos, o sinal bateu e eu quero uma DVD de casa pra vocês! Vocês têm que ir lá no oceano, pular dentro do mar de tubarões e pegar uma amostra de DNA de um tubarão! Se liga, calma a boca! Deixa o tio parar de falar primeiro, depois vocês perguntam, beleza? Aí levanta a mãozinha assim, ó! É simples, é só educação! Olha só, criança... Tá, vai, fala, criança, fala! Quer ir no banheiro, beber água, quer o quê? Não, pode falar, não pode falar, professor! Eu já acabei, já, é só vocês pegarem a amostra e trazerem na próxima aula porque nós vamos fazer um teste com um vulcão artificial! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Deixa eu morrer! Se você morrer, você não vai morrer, né? Eu não sei se você foi ineficaz! É super seguro, entrar no mar e pegar uma amostra de um tubarão! Então, essa aqui... Não, não, essa aqui é a escola de super-heróis! Então, pra você ser um super-herói, você tem que ter alguma habilidade, né? Porque se fosse um humano normal, eu não ia pedir pra se jogar no mar de um tubarão, né? E a escola de super-heróis da Mana Gamer, vai brincar! Mana Gamer! Tem que pegar, né, papai? Eu tenho que brincar! Tá, agora, olha só! Vocês entenderam? Vocês estão com dúvida em quê? O que vocês querem agora? Vamos fazer alguma coisa aí, ó! Você não pode usar moto! Não pode usar moto! Não pode usar moto na escola, não, hein, criança! Você tá usando moto aí? Não, pra não dar tempo, a gente vai pegar a vozinha e vai levar todo mundo pra praia! Aqui, ó! Ah, uma boa ideia! Pra gente poder pegar a coisa, vem cá! Quantos rapazes cabem aqui, será? Crianças, vocês tiveram uma excelente ideia! Vocês vão levar todos pra praia pra eles fazerem a tarefa de casa juntos! Papai, pega um ônibus que eu vou pegar eles pra me seguir! Galera, vem cá, vem cá! Tá, eu vou lá na rua pegar um busão! Crianças, eu consegui! Eu consegui um busão aqui, ó! Gigante, gigante! Ele conseguiu! Veio, galera! Veio, galera! Que legal! Olha o tamanho desse ônibus, papai! É maior que a lua! Eu vou fazer uma excursão com os alunos e vocês vão ter que fazer a canção que todo mundo faz! O motorista pode correr! Terceiro ano, não tem medo de morrer! Aê! Sobe, galera! Sobe, galera! Ih! Aí, o bebê não veio! Pera bem! Tô tendo caro! Por que que eu vou desbeber, papai? Olha o Luca, olha o Luca! O Luca tá vindo! Olha o Luca, olha o Luca! Isso aí! Isso aí! É pra fila, fila indiana, rapaziada! E a Lucazinha tá vindo! Vambora! Vamos! Agora eu vou me cantar! Deixa eu pegar aqui o caminho mais perto aqui! A praia não é pra aqui! É sim, tu vai ver? Canta! Olha o motorista! Pode correr! Motorista! Pode correr! Vai ter aqui! Não tem medo de morrer! Vai! Aventura! 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 Eu tentei voar com o ônibus ali, mas eu vi que não vai dar certo não, filho! Sabe o que é melhor a gente fazer? É isso aí! Isso aí a gente fazia aqui! Pera aí, papai! Vira pra trás! Vira pra trás! Vira pra trás! Se não tem que virar maderna, criança! Vira pra trás! Vai pra... Vira pra direita! Eu vou por aqui pela... Aqui, por esse lado aqui, ó! Agora eu vou por aqui! Perfeito! Para, 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 papai, para! Eu tô apertando delete e não tá indo! Aí, papai! Ah, perfeito! Olha, filha! Apareceu uma rampa aqui! Calma aí! Deixa eu pegar um embalo aqui! Perfeito! Quebra a rola! Vamos lá! Não! E deixa eu pegar um embalo! Tchau! Não, 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 não! Pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like e nem se inscreveu No canal Brick Games Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido Por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Agora é só pegar o DNA dos tubarões Vamos, vamos se interagir Eu duvido que vocês vão conseguir pegar o DNA dos tubarões Vamos até a borda com o papai Não é Pode ficar aí Olha papai Tem ali na frente, professor Tem tubarão aí, criança Vocês podem pular e tirar a amostra do DNA dele É do dente que tira Pulei, pulei, pulei Você me dá um pouquinho da sua amostra Em dupla, em dupla Isso Eu vou pular também, eu sou coragem Pronto Peguei a amostra do tubarão Vou tirar a amostra, papai Vamos voltar pro bar com a amostra Vamos, crianças, vocês já pegaram as amostras Os outros alunos devem ter pego também Estão voltando pra aula Eu não vou esperar Vambora Yes Eu tô te puxando com uma corda, filha Vambora Chegamos Chegamos, papai Yes Agora nós vamos ver quem chegou primeiro A gente e os outros alunos Sim, eu acho que os outros alunos vão chegar primeiro Tem uma moto aí pra você Ele vai se transformar numa moto Não, papai, eu já dei moto na professora Deu uma aula Cadê? Aqui, ó Duas motos naqueles alunos do terceiro ano Ah, é Então é o seguinte Aqueles tubarões ali, ó Eles são domesticados, entendeu? Eles não têm agressividade nenhuma Se você botar a amostra neles Eles vão ficar agressivos Vão correr atrás de nós na terra No mar e em tudo E tem que fugir deles de moto Na escola, no volta às aulas Que as áreas voltaram Sério, papai Eu vou tentar fazer isso Ai, que tu me falou Enquanto isso, eu vou dançar Numa música muito boa Pipaquinha Não, papai Eu tô brincando Vambora Botou a filha A amostra neles Ai, meu Deus, filho Ele te caminhou Ele me... Sai Eu tenho um capacete de tubarão, papai Que isso? Senta e subi na moto Pra ver se ele vai sair Sei lá Vamos pegar a moto da professora Não, vai ter que comer o meu filho Ai, meu Deus Ele tá te demorando, filho Cuidado Ele tá me demorando Meu Deus do céu Vou te salvar Vou te salvar Ah, grande Que isso é fulano da minha cadeira, papai Como é que você vai... Como é que você vai fazer agora, filho? Ai, pronto Tira aí, tira aí, tira aí Boa Graças a Deus Agora eu vou pegar a moto da professora Vamos pegar a moto Sai com a moto, sai do que sai com a moto Antes que ela veja Vamos apostar em uma corrida Corre 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 até onde, papai? Crianças, vocês gostaram da volta às aulas? Eu amei, papai Eu adorei, papai Gostaram? Ah, que bom Fiquei muito feliz que eu finalmente me formei Pra ser professora em pedagogia Vambora 3, 2, 1, vai Tchau, mamãe Boa volta às aulas Valeu, gente Boa volta às aulas a todo mundo Boa volta às aulas